O quanto vale um sorriso? Essa é a Dani, que com essa essência pura, cativa a todos. Daniela trabalha no CRAS de Ipiranga do Sul e no seu dia a dia se depara com mulheres que precisam conhecer o quão é transformador poder espalhar sorrisos por aí. A infância toda aqui com os meus colegas, vivi em Ipiranga do Sul, aí cursei o ensino médio e fui cursar uma graduação. Foi um desafio porque gostar de estar no município e se deslocar para poder estudar, morava fora, aí foi desafiador. Foi só para agregar conhecimento, eu acho que é importante, foram oportunidades que veio aparecendo e no momento dessas oportunidades, os desafios que hoje me traz aqui de volta para poder agregar ainda mais para a população. Assim como tantas outras, Dani também é um exemplo. Ainda nova, buscou sair da zona de conforto para se arriscar nas aventuras da vida. E o resultado não poderia ser diferente. Esse trabalho é gratificante, porque você estar na linha de frente, você poder estar ali ajudando as pessoas, só nos torna cada vez melhores e mais compromissados com esse trabalho. Por poder abrir portas para aquelas mulheres que às vezes estavam lá sem um despertar. E hoje elas têm esse despertar, elas conseguem ver com naturalidade, elas conseguem sentir onde a essência da mulher brotou. Então é isso que é a gratificação que nós temos, é que as mulheres elas se redescobriram. Elas estão cada vez mais à frente, liderando, se empoderando com todas as divulgações que elas têm, devido a estar participando das oportunidades, como tem várias mulheres que participam da jardinagem, do clube de mães, participam de vários cursos que nós, como prefeitura, também disponibilizamos para elas. E esses cursos, o que faz? Agregar. Como elas vão se desafiar para o mercado de trabalho. Então são oportunidades que nós vamos conduzindo com o passar do tempo. Então nós vamos evoluindo para que todas tenham as mesmas oportunidades e sejam iguais e transparentes para todas. Mulher supera, mulher vence. Mulher cria, mulher gera. Gera uma vida. E então aqui fica a pergunta. Por que ter medo? Por que desistir afinal? Ser mulher é estar presente com a própria essência, determinação, otimismo, persistência. Vá em busca do seu sonho. Não deixe de desafiar. Você tem que se desafiar, tem que se lançar. Deixar fluir as informações e as coisas vão acontecendo naturalmente. Que elas persistam, que elas se olhem, que elas sintam essa essência que a mulher tem lá guardadinha dentro de si. E que no momento que elas despertarem e disserem sim, hoje eu vou em busca de algo que nos procurem. Que estamos a todo momento aí energizadas, otimistas, sempre para frente, para querer o bem para todas as mulheres. Que todas tenham as mesmas oportunidades. Por tendo a mesma oportunidade, basta se desafiar. E no momento que a pessoa está se desafiando, ela consegue alcançar seus sonhos.